Muito bem Maurício e você aí sintonizado no programa Cidadão do Povo. Olha a minha situação, olha só onde eu estou. Eu parei aqui Maurício no bairro Novo Amanhecer para fazer uma matéria aqui, uma denúncia, porque o povo aqui está morando no chiqueiro e o carro da redação atolou, viu? Eu estava ali, eu pedi ajuda à vizinha ali para desatolar o carro aqui da nossa redação porque a prefeita Valdir Cicacos esqueceu do bairro aqui, do povo, da população, do bairro Novo Amanhecer, que é conhecido aqui mais como é Portelinha, mas eu vou botar aqui o nome, aqui é um chiqueiro, é um chiqueiro, viu? Eu vou falar aqui agora com dona Ana Rita, que é moradora daqui, né? E está vendo aqui a situação que o bairro da senhora está, né? Esse bairro está muito imundo, o Valdir esqueceu da gente, a gente está aqui como um mendigo, pode bem dizer, que ela esquece dos povos, a gente é humano, não é um animal para ser jogado dentro dessa lama, dentro desse esgoto, e nós aqui, os filhos da gente adoecem com essa lama veia podre, fedorenta, a gente está aqui sendo humilhado, a gente pelo menos é gente, ela tem que ver que a gente é um morador, a gente não é um animal, não pode ser jogado para trás para qualquer pessoa pisar na gente também, não, a gente tem que ser muito organizado, aqui o bairro tem que ser organizado, está muito imundo, tudo poluído aqui, ela tem que aprender que a gente é ser humano, a gente não é um animal, nem um animal pode ser tratado desse jeito como a gente está sendo tratado hoje. Na hora da política, todo mundo vem pedir voto, agora quando a gente não vota, ah, então você não vai morar nesse bairro, você não vai morar naquele lugar. Aí, quando a gente está votando, ah, eu vou dar o céu e o mundo para vocês. Quando a gente vota, quando a gente vem, minha mãe pediu uma casa a ela, o que foi que ela disse? Ah, eu vou dar a casa à sua mãe, depois que fizeram essas casas aqui, cadê? Ela não deu uma casa à minha mãe, minha mãe está morando de aluguel, o que é ela? Ela é a gente também, a gente também é, ela tem que aprender que a gente aqui é ser humano. A gente está aqui também com a dona Jaceara, Maurício, é o povo pedindo socorro aqui no bairro, o novo amanhecer, dona Jaceara pode desabafar também, fica à vontade, porque olha a situação que a senhora mora aqui, eu estou aqui mesmo e é uma fedentina, principalmente nesse horário de meio-dia, pontualmente 12h30, e a gente vê aqui o mau cheiro, para comer dentro de casa, nesse mau cheiro é complicado, né? É muito complicado, e quem tem criança principalmente, porque, ó, eu tenho duas crianças, é de um jeito, é preso dentro de casa, não tem liberdade de brincar, igual as outras crianças têm, por causa da lama, da imundiça, da sujeira. Meu filho, com sete meses, ele deu a dengue, só escapou pelo milagre de Deus. Mas por quê? Porque a prefeita, a prefeita, ela ainda tem cara de vir pedir volta ao povo. O que é? Eu estou esperando ela chegar na minha porta, pedir volta. E meu marido também está revoltado com ela, porque a gente precisa de rede de esgoto, de calçamento, o trato dela foi para 60 dias, e esses 60 dias já se passou, e ela não cumpriu nada, nunca fez nada, não começou nada. O que é que ela quer? Fazer dos outros cachorros? Viver num chiqueiro desse? É a promessa, Caspazinho, promete, promete e nada feito. Promete e não cumpre, ela não está fazendo o papel de mulher, só isso que eu digo, ela não está fazendo o papel de mulher, como uma pessoa deve tratar o ser humano. O ser humano não é cachorro, que nem a outra falou ali, não é animal. Então, o animal a gente tem o melhor cuidado. Por que o ser humano tem que tratar igual cachorro, igual porco? Porque aqui ainda está tratando assim nem porco, um chiqueiro, aqui é um chiqueiro. Um chiqueiro. Quem mora na lama podre dessa fedida, não tem o prazer de se alimentar direito, na hora do almoço tem que bater as portas, por causa do fedor. E aí, como é que fica na situação? É isso aí, Maurício. Tem mais uma moradora aqui que está chamando a gente aqui. É a população revoltada com essa situação aqui no bairro Novo Amanhecer, que eu vou dizer, aqui é um chiqueiro. Está um alcheiro aqui terrível. Boa tarde, meu nome é Eliane. Está um imundície. Ela veio aqui na Jacobina 4 e não veio aqui no Novo Amanhecer. Será que ele foi por causa do mau cheiro? Eu acho que ficou com medo de o povo vir a terra na lama. Por que está uma situação aqui? O povo está pedindo socorro, Maurício Dias, aqui no programa Cidadão do Povo. Oi. Está pedindo socorro, que é coisa que está feia. Dengue matando, que querem matar o povo. Aqui o meu estava caído, eu levantei ontem de Dengue. Dá lama, fedendo na porta. E é uma muriçoca terrível também, né? Noite para assistir, meu filho, o problema é sério. Vem estar com pano batendo e as bichas mordendo, o tamanho das bichas mordendo mesmo. Aí doessa a gente, né? Com a imundície que está dessa aí na porta, que ninguém ajeita. É hoje, mano, ninguém vem ajeitar na sala, né? Vamos ver se vê mesmo. Não deixa eu ver se dê tudo certo. É isso aí, Maurício. É o programa Cidadão do Povo no bairro Novo Amanhecer. Franco, pega aqui. Daqui para aqui você já vê uma casa, ó. É isso aí. É uma residência. É o povo dentro do chiqueiro no bairro Novo Amanhecer. E eu vou encerrar o programa assim, Maurício. Júnior Barbosa do bairro Novo Amanhecer. Conhecido como a Portelinha, mas eu vou batizar de como chiqueiro. Enquanto não tiver solução aqui, eu vou estar batendo aqui. E tem uma moradora aqui que vai fazer uma denúncia. Ela vai fazer uma denúncia a respeito da sua filha, não é isso? Foi. Minha filha ganhou neném no regional. E tiraram daqui por causa que a carneça está demais. Mas do mau cheiro na criança. E eu estou sem a minha filha aqui por causa disso. Então pronto. É a população revoltada, Maurício. É com você, direto para o programa Cidadão do Povo. Cidadão do Povo.